Bem-vindos ao canal Matemática Sublime, eu sou o professor Davidson. Bem pessoal, hoje a gente vai olhar como é que se calcula a diagonal de um quadrado, certo? Então, a gente tem aqui um quadrado, como é um quadrado, todos os lados são iguais, vou colocar aqui, por exemplo, L, uma medida qualquer, então, isso aqui vale L, esse lado vale L, que L, e esse também vale L. Bem, a diagonal, deixa eu traçar aqui, vai ser a distância desse vértice aqui até esse outro, por exemplo, aqui. Então, pessoal, na geometria plana há muitos problemas que perdem essa medida aqui. E, de uma forma geral, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai verificar que, quando a gente traçar essa diagonal, a gente vai dividir o quadrado em duas regiões, que, na verdade, são dois triângulos retângulos. Aqui, tanto em cima quanto embaixo, valem 90 graus. Então, a gente vai indicar essa diagonal aqui, que a gente quer saber, por D. Então, olhando, por exemplo, somente para esse triângulo aqui de baixo, a gente tem aqui um triângulo retângulo, onde um cateto vale L, o outro vale L, e a diagonal que eu quero saber vale D. Aplicando aqui o teorema de Pitágoras, a gente tem que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Então, vai ficar L ao quadrado mais L ao quadrado. Somando esse aqui, L ao quadrado mais L ao quadrado dá 2L ao quadrado. Como eu quero saber o valor de D, e aqui está elevado ao quadrado, basta eu escrever aqui o D. Esse expoente de 2 eu não escrevo mais, e vou passar para o outro lado, a operação inversa, raiz. E aqui eu tenho um produto de 2 por L ao quadrado. A gente pode pegar essa raiz e dividir em duas. Um para o primeiro fator e outro para o fator seguinte. Veja, como esse aqui, esse L, ele é um número positivo, porque indica a medida de um lado, como o T elevado ao quadrado, eu posso fazer o seguinte. Eu posso só cancelar a raiz com o expoente de 2. Ou seja, esse L vai ficar fora da raiz. E eu posso colocar ele logo na frente aqui, indicando que a diagonal é L raiz de 2. Ok? Então, essa fórmula aqui é super importante. E a aplicação é bem simples, por exemplo. Vamos supor, pessoal, que esse lado aqui do quadrado, por exemplo, vale 7. Quanto é a diagonal? Basta aplicar essa fórmula aqui que a gente acabou de fazer. Diagonal é... No lugar de L, eu coloco o 7, que é a medida do lado, a raiz de 2. Apenas isso. Viu como é simples? Então, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, comenta, compartilha. E até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.